Desafiei uma novinha, ela não vai me aguentar Só tem 18 anos, disse que sabe sentar Puta que pariu, só acredito vendo tu sentando gostosinho Na moral, eu não aguento Mas quando eu sentar, vou te hipnotizar Como eu rebolar, te deixo louco Tu pode desejar, mas tu só pode olhar Que hoje eu vou sentar na onda do bordo Sinto rebolando, te olhando, te enxergando Tu vai me botando, sacando e eu gostando Sinto rebolando, te olhando, te enxergando Tu vai me botando, sacando e eu gostando Bota que bota, 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 que bota Aí vai descendo e bota, bota que bota, 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 que bota... Aí vai descendo e bota Ai que pesão É gondido o forró Toma Ai que safada Desafiei uma novinha, ela não vai me aguentar Só tem 18 anos, desci que sabe sentar Puta que pariu Só acredito vendo tu sentando gostosinho Na moral eu não aguento Mas quando eu sentar, vou te hipnotizar Com o meu rebolar, te deixo louco Tu pode desejar, mas tu só pode olhar Que hoje eu vou sentar na onda do bordo Sinto rebolando, te olhando, te enxigando Tu vai me botando, sacando e eu gostando Sinto rebolando, te olhando, te enxigando Tu vai me botando, sacando e eu gostando Bota que bota que bota que bota que bota que bota E vai descendo e bota E vai descendo e bota E vai descendo e bota Sim, que delícia Até vão Cadê matas Que tetos, tetos, tetos do papai Amém!